Chega de ficar brincando com meu sentimento Sufocar meus sonhos com seu fingimento Sempre perguntando o que foi que eu fiz Chega de perder o sono e dormir chorando Ver passar os dias sempre mais te amando E fingir pra mim que ainda sou feliz Vou quebrar essa corrente que prendeu a gente Meu amor é cego ou é inocente? Pois não sente medo dessa solidão Me deixa sempre acreditando que você me ama E nessa ilusão seu amor me engana Matando o desejo do meu coração Não quero mais chorar Eu não quero mais viver assim Com a saudade agarrada em mim Perdido de amor e sempre sozinho Não quero mais sofrer Eu não posso mais me machucar Entrego os pontos do meu lugar A quem você quer entregar seu carinho Não quero mais sonhar Que você vai me amar Que você vai voltar e ficar para sempre no meu caminho Vou quebrar essa corrente que prendeu a gente Meu amor é cego ou é inocente? Pois não sente medo dessa solidão Me deixa sempre acreditando Me deixa sempre acreditando Que você me ama E nessa ilusão Seu amor me engana Matando o desejo do meu coração Não quero mais chorar Eu não quero mais viver assim Com a saudade agarrada em mim Perdido de amor e sempre sozinho Não quero mais sofrer Eu não posso mais me machucar Entrego os pontos do meu lugar Entrego os pontos do meu lugar A quem você quer entregar seu carinho Não quero mais sonhar Que você vai me amar Que você vai voltar e ficar para sempre no meu caminho Você vai voltar e ficar para sempre no meu caminho Tudendo de amor Amor 감�cina Tudendo do meu caminho Vem proflink Altадinha Amor Amor Vem Tudendo do meu caminho Edward Vem Até Ex Quando sinto o cheiro do seu corpo Dá vontade de fazer amor Deixa eu ficar só mais um pouco Pra desfrutar seu gosto e seu sabor É tão bom sentir o seu perfume Tocar com minhas mãos os seus cabelos Seu corpo é desejo e ternura Paixão que me leva à loucura É amor o que eu sinto por você É amor a gente se laça, se abraça e se ama É amor É amor O que eu sigo por você é amor No chão ou na cama a gente se ama É amor É amor É amor É amor O que eu sigo por você é amor É amor É amor É amor É amor O que eu sigo por você é amor É amor É amor O que eu sigo por você é amor É amor A gente se laça, se abraça e se ama É amor É amor É amor É amor O que eu sigo por você é amor É amor No chão ou na cama a gente se ama Como eu vou viver a vida Sem eu ter você por perto Como posso ver estrelas sem o seu olhar Seu olhar Você levou embora minha paz Seu olhar É amor O que eu sigo por você é amor É amor É amor É amor É amor É amor Eu me sinto tão sozinha Quando a noite vem chegando Sou uma fugitiva dessa minha solidão Solidão Não dá mesmo pra te esquecer E nem tirar você do coração Te quero Te quero, te quero, te quero, te quero Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero, te espero Eu me sinto tão sozinha Eu me sinto tão sozinha Te quero, te quero, te quero, te adoro, 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 Te espero, te espero, mas você não volta mais Te amo demais Te quero, te quero, te quero Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Te quero, te quero, te quero Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Senhor, existe alguém que está dizendo Que não presto, mas seu defeito é por ser pobre e ser honesta É muito injusta, é falsa declaração Senhor, se foi desfeito o juramento que ele fiz Pois a meu mal, ele não era feliz E exigiu de mim a separação Senhor, se eu soubesse não teria me casado Eu, Senhor, devia ter me avisado Foi o Senhor que traçou minha vida, sim Perdoa-me, Senhor Não era essa pessoa que eu queria Mas que ninguém, somente o Senhor sabia Que essa pessoa não sentia amor por mim Senhor, por que não disse como estava escrito Nosso romance com o início tão bonito Há quem diria que o final fosse assim Senhor, o que ele disse não me esqueça um segundo Que tornaria o mais rico deste mundo No dia em que sentisse livre de mim Melhor, por que não disse como estava escrito Nosso romance com o início tão bonito Há quem diria que o final fosse assim Senhor, o que ele disse não me esqueça um segundo Que tornaria o mais rico deste mundo No dia em que sentisse livre de mim 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 A gente fazia um casal feliz Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou bruscamente Línguas perigosas me envenenaram Crises de ciúmes, guerras de palavras Não posso entender Não posso entender, me parece incrível E uma convivência de fazer inveja Em tão pouco tempo tornou-se impossível As nossas intrigas As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo Se chego mais tarde, você faz perguntas Um pão agressivo, cheio de ciúmes Com desconfiança, cheira minha roupa Diz que está sentindo um outro perfume Se estamos na cama, viras para o canto Igual uma pedra sem nada sentir Acendo um cigarro pensando na vida Tão perto do amor, tão perto do amor E sem amor dormir As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo Que vida é essa que estamos vivendo Como é bonito estender Se no verão, as cortinas do sertão Na varanda da manhã Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada Dorme calma a lua irmã Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas Orvalhadas, quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Reboando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se desprendem de seus ralhos São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas Orvalhadas, quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Reboando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia De relva O rio manso caudaloso se é arrascir O rio manso caudaloso se agita Me o rio manso caudaloso se agita Me o rio manso caudaloso O mesmo ser que você abandonou Esse esquecer Nenhuma carta para mim você mandou Fiquei sozinho triste a esperar O tempo foi e você não voltou Será que você me escreveu E para castigo meu Sua carta não chegou Então se foi assim que aconteceu Pode voltar ao lado meu Com meu carinho eu lhe dou Oh minha flor Eu permaneço na espera sem cessar Por seu amor Eu sei que ainda o meu destino vai mudar O mal que um dia você deixou pra mim Em minha vida vai mesmo dar fim Porque eu nasci para você Dei-lhe todo o meu carinho Meu amor, todo o meu ser Agora sua ausência me intriga O seu silêncio me castiga E destrói o meu viver Dei-lhe todo o meu ser Dei-lhe todo o meu ser Estamos novamente separados Brigamos pela centésima vez E todas as rações de nossas brigas Foi o ciúme e a sua estupidez Agora nosso adeus é pra valer Perdão não peço mais e nem lhe dou Nossa união não tem mais fundamento Já que o nosso casamento infelizmente fracassou Não há casal no mundo que não brigue Sem ter a hora certa de amar Só nós que não fizemos outra coisa Unimos simplesmente pra brigar Preciso descansar minha cabeça Você quase levou minha loucura Vou para um lugar onde eu possa Esquecer as nossas noites de amargura Apenas quatro meses de casados Não vimos acordar felicidade Só houve brigas Fui seu gato e safado Me perdoe, eu fico brato Se me der a liberdade Com uma casal no mundo que não brigue Sem ter a hora certa de amar Só nós que não fizemos outra coisa Unimos simplesmente pra brigar Unimos simplesmente pra brigar Unimos simplesmente pra brigar Unimos simplesmente pra brigar Um mundo que não tem mais Um mundo que não tem mais Me lembrei de você Avistei o horizonte E na dor daquele instante Parecia tocar uma música triste Amor e solidão invadiu meu coração Sofrimento e lágrimas cobriram meu rosto Já tentei e não consegui te esquecer E assim tão só não dá mais pra viver Quem sabe um dia seremos nós, eu e você Por onde andará? Com quem agora está? Nesse momento Não posso me culpar se não pude te arrancar Do pensamento E quando se deitar a saudade apertar Eu estarei aqui pronto a te esperar Loucuras e paixões muitas vivi Você foi a maior que eu senti Jamais irei amar alguém assim Amor e solidão invadiu meu coração Sofrimento e lágrimas cobriram meu rosto Já tentei e não consegui te esquecer E assim tão só não dá mais pra viver Quem sabe um dia seremos nós, eu e você Por onde andará? Por onde andará? Com quem agora está? Nesse momento Não posso me culpar se não pude te arrancar Do pensamento E quando se deitar a saudade apertar Eu estarei aqui pronto a te esperar Loucuras e paixões muitas vivi Você foi a maior que eu senti Jamais irei amar alguém assim E quando eu fico me Com quem agora está de realize Depois deitar a saudade Eu quero teVismo E quando eu fico me O sol ardente já nasceu De novo, quanto esplendor Em nosso astro rei Mas até ele perde um pouco o brilho Ao ver as lágrimas que derramei Choro por ver meu pai pedindo chuva Porque sem ela o pão pode faltar Mas acredite, até não me incomodo Mas não aguento ver papai chorar Então pergunto por que tanta seca O sol me pede então para rezar Fico confusa dentro da capela Se Deus é bom, por que nos castiga? O rio secando e os animais morrendo A terra chora de tristeza e dor Troco meu sangue por um pingo d'água Dou minha vida em troca de uma flor Molha meu rosto, chuva Traz alimento e vida Pois só você faz brotar a raiz Molha meu rosto, chuva Traz alimento e vida Falta você pra gente ser feliz Sem perceber adormeci rezando Um lindo sonho então Deus me mandou A nossa terra já quase sem vida Num paraíso então se transformou Veio a fartura e a felicidade Quanta alegria invadiu o meu ser Nesse momento eu acordei contente E vi a imagem de Jesus tremer Era o trovão anunciando a chuva O sol de medo até se escondeu Corri pra porta, vi papai entrando E de joelhos ele agradeceu Compreendi que quem tem fé tem tudo Meu pai sorrindo então me abraçou Filha querida, Deus ouviu suas preces E a chuva santa Deus pra nós mandou Molha meu rosto, chuva Traz alimento e vida Pois só você faz brotar a raiz Molha meu rosto, chuva Traz alimento e vida Falta você pra gente ser feliz Molha meu rosto, chuva Traz alimento e vida Pois só você faz brotar a raiz Molha meu rosto, chuva Traz alimento e vida Volta você pra gente ser feliz Pois só você przez brotar a raiz Toma porque está aí Que a índia e vida ずV ag captures Você quer quem tem Claro que está lá Sou ад donkey Obrigado você pernQUE Por favor Bom batteries